Olá, salve Maria a todos! Vamos iniciar esse vídeo que é um tutorial, ou seja, um passo a passo de como fazer o cadastro para os reinados e congados de Minas Gerais no site do IEFA, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Antes de começar o passo a passo, é importante a gente ressaltar a importância desse cadastro que foi aberto no ano de 2021, ainda se encontra em aberto e não é um tipo de cadastro que tem término, porém, estamos num momento importante da construção do dossiê de registro como patrimônio cultural de Minas Gerais da cultura de reinado ou congado. Por isso, esperamos que com esse vídeo mais cadastros sejam feitos nos próximos dias, pois esses dados, esses cadastros, são base da construção desse dossiê, ou seja, do material que vai embasar o registro de patrimônio dessa cultura. No site do IEFA, você digitando no Google, IEPHAMG, vai aparecer a primeira opção, é esse site do IEFA, ou você pode digitar www.iefa.mg.gov.br. Vai aparecer a tela do site do IEFA, você vai clicar onde está essa seta amarela, Afromineridades, vai aparecer essa tela, você vai clicar em, clique aqui, nos cadastros de patrimônio cultural Afromineridades, clicando nesse botão, vai vir para essa página, onde está todos os cadastros de patrimônio cultural do IEFA, inclusive o de congados e reinados de Minas Gerais. Você vai clicar nessa frase de congados e reinados, vai aparecer uma frase logo em seguida, onde vai estar dizendo cadastro dos grupos de congados e reinados, preenchendo o cadastro, preenchendo o formulário aqui, e você vai clicar nessa palavra aqui. Assim vai aparecer essa tela, que é a tela já do cadastro. Você tem essa opção de fazer esse caminho pelo site do IEFA, ou você pode acessar diretamente pelo link deste formulário, que vai estar na descrição desse vídeo. Em seguida vai aparecer uma caixa para você digitar o seu e-mail, onde está essa primeira seta amarela, em seguida uma pergunta se o formulário é preenchido pela prefeitura ou não. No caso de um detentor, ou seja, de um congadeiro, um moçambiqueiro, um reinadeiro, for fazer o preenchimento, ele vai clicar em não e clicar no botão próxima. Na próxima página, você vai digitar o nome do responsável do preenchimento, não necessariamente o nome do responsável do terno, da guarda, mas de quem está preenchendo esse cadastro. Logo embaixo, a função que essa pessoa exerce, no caso se for um capitão, ele vai digitar que é um capitão da guarda tal, em seguida o telefone de contato. Existe uma segunda opção de telefone de contato, caso você queira, e o e-mail, é importante ter um e-mail válido. Em seguida, o endereço. Esse endereço, se ele for um distrito, um povoado, ou uma comunidade, ou se for dentro da cidade, você vai digitar aqui, por exemplo, colocamos comunidade. No endereço, é importante ter o nome da rua ou da avenida, o número e o bairro. Esses dados são importantes para a gente saber geograficamente onde estão localizados esses coletivos, essa cultura no município. E a terceira opção nessa tela é escolher o município. Você clicando nessa setinha, vai aparecer os 853 municípios de Minas, ou se você começar a digitar dentro dessa caixinha, o nome do seu município, ele já vai aparecer e você clica na opção dele. Você tem a opção de colocar coordenadas geográficas, mas não é obrigatório. Caso você quiser colocar as suas coordenadas, você pode fazer isso através do Google Maps, pelo celular ou pelo seu computador. Próxima pergunta é como se denomina, se vocês se denominam Congado ou Congada, Reinado, ou se você se denomina uma outra coisa, um outro nome. Você vai clicar em outro e digitar o nome que vocês se denominam. Em seguida, vocês vão colocar o nome da guarda, o nome do terno. Então, por exemplo, o terno é Nossa Senhora do Rosário da Cidade Tal. O guarda, o banda, né? E o nome completo. Quando foi criado o reinado ou congado? Quando que esse grupo externo foi criado? E não necessariamente precisa ser uma data exata. Se você tiver a data exata, ótimo. Se não, você pode colocar a estimativa aqui de quando ele foi criado. É comum que as guardas serem mais do que centenárias e a pessoa não saber a data exata. Não tem problema. Em seguida, você vai descrever brevemente o histórico. Como isso? Você vai dizer, por exemplo, desde quando existe, como que era, se teve mudança. Então, era assim, depois ficou assim, agora está assim, durante todo esse tempo que existe. Em seguida, vai ter uma opção de quais os santos de devoção da sua guarda. Você pode escolher todos, ou um só, ou até mesmo outro. Se não tiver o nome aqui do santo de devoção, você pode clicar nessa caixinha outro e escrever o nome do santo aqui. A próxima é para informar o número aproximado dos integrantes. Por exemplo, aqui colocamos 10 pessoas. O seu reinado ou congado possui candombe? Se sim, você clica em sim. Se não, você clica em não. Em seguida, você vai informar a estrutura do trono coroado, se houver. Se não houver, você vai colocar não se aplica. Mas se houver, você vai colocar, por exemplo, temos o rei congo, o capitão regente, temos o capitão embaixador, temos a rainha, o príncipe e por aí vai. Na próxima questão, quais os grupos compõem o reinado? Então, se o seu reinado tem congo, se tem moçambique, se tem catupé, vilão, tem todas as opções aqui, e, inclusive, outro, se não tiver o nome de alguma nomenclatura que vocês usam na sua comunidade, você pode escrever qual é essa nomenclatura e você pode escolher qualquer um desses, mais um ou mais de um. Em seguida, vai perguntar como você se denomina, se vocês se chamam banda, guarda, grupo, terno ou até outro. A próxima questão é para informar os cargos que existem nesse grupo, que compõem o seu terno, a sua guarda. Então, se tem rei, se tem dançante, se tem capitão regente, né? Aqui tem vários exemplos, guarda de bandeira ou bandeireiro. O termo que você quiser é que vocês usam, não necessariamente esses que estão aqui, aqui são exemplos. A próxima, você vai colocar, descrever brevemente como são as vestimentas do seu grupo. Então, você vai dizer como que é essa farda, qual é a cor, se usa capacete, se usa fitas, as cores desse capacete, dessa fita, do saiote. A próxima vai informar os cargos e as funções dos cargos e funções que existem dentro do reinado ou que não estão dentro do terno, por exemplo, como cozinheiras, fogueteiros, aquelas pessoas que não necessariamente estão dentro do terno, mas que fazem parte do reinado. A próxima é para selecionar os artefatos que compõem o seu reinado. Então, por exemplo, se o terno usa bastão, se usa terço, rosário, espada, coroa, bandeira, você pode escolher um ou mais de um. Em seguida, você vai escolher os instrumentos musicais que vocês utilizam. Você pode escolher um ou mais, inclusive a opção outro e digitar esse nome, esse instrumento. Agora a gente vai para as perguntas relacionadas ao calendário festivo. Então, primeiro, uma pergunta relacionada à abertura e encerramento do calendário festivo. Existem regiões do estado que existe um ritual para iniciar o ano, o reinado, e um ritual para terminar, fechar o reinado. Existem regiões que não têm esse costume e aí você pode escrever, escrever, não se aplica. Se você tiver, você vai dizer, por exemplo, em janeiro fazemos o ritual da abertura do reinado, em dezembro fazemos o ritual do fechamento do reinado, por exemplo. Em seguida, quantas festas são realizadas, você diz quantas, a quantidade. E a próxima pergunta, quando é a grande festa ou festivo maior que é realizado na sua cidade, na sua comunidade. E você vai escrever aqui o mês, a data exata, pode ser o dia e mês ou somente um mês, ou até mesmo se vocês não realizam a festa, você pode escrever, não se aplica. A próxima é para dizer sobre as cerimônias que compõem essa festa. Se tem um candombe, comecia, se faz novena, se tem preparação da festa, enfeitando, decorando os espaços, levantamento, descimento de mastos e por aí vai. Todas essas opções, você pode escolher todas elas ou apenas uma, inclusive se não tiver alguma cerimônia que não está descrita aqui, você pode escolher outra e descrever ela aqui nessa caixa de texto. A próxima são perguntas relacionadas à salvaguarda. O que é salvaguarda? É tudo aquilo que é importante para que essa cultura não se acabe. Então, primeiro, vem uma pergunta se você está ligado a alguma irmandade. Você vai responder sim ou não. Se você responder sim, você responde a que irmandade você está associado. Aqui a gente só está colocando como exemplo. A segunda pergunta sobre salvaguarda é se o reinado e o congado possuem sede, se sim ou não. Se sim, qual é a sede, se ela é própria, se é alugado, se é cedido por poder público, se é emprestada, se é compartilhada. Por exemplo, na minha sede é a minha casa e a sede do nosso terno. Então, por exemplo, vai ser compartilhado. Eu estou compartilhando a minha residência com a sede do congado. E você pode escolher outra aqui, por exemplo. Lembrando que essas perguntas não têm certo e errado. É para somente o IEFA saber a realidade e caracterizar, identificar e mapear essa cultura no estado de Minas Gerais. Então, não tem problema você dizer aqui, por exemplo, que a sua sede está emprestada. Isso não é o intuito de a gente saber quem está certo ou quem está errado nessas perguntas. Em seguida, se possui alguma formalização, a mesma coisa. Ah, não temos formalização nenhuma. Não tem problema você dizer que não tem formalização nenhuma. Se você tiver, você preenche essas aqui. A próxima é perguntando sobre as suas dificuldades para manter essa cultura. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, com transporte, você escolhe esse transporte. Se você tem dificuldade com os alimentos, para alimentação na festa, você escolhe essa opção. Então, tem várias opções. Você pode escolher mais de uma, inclusive, outro. Se você tiver uma dificuldade que não está escrita aqui, você clica nessa caixinha e escreve essa dificuldade sua aqui. A próxima questão é para indicar ações que você deseja que fosse realizada para beneficiar a sua cultura. Então, o que ajudaria a manter o que vocês fazem? E aí você vai escrever aqui o que você acha que poderia ser feito para melhorar, para ajudar. E, por último, você tem a opção de enviar fotos. Então, clicando nesse botão de adicionar arquivo, você vai ter a opção de enviar fotos, mas isso é opcional. Você pode ou não enviar. Assim como essa pergunta anterior, também é opcional. Terminou, clicou em enviar. Clicando em enviar, vai aparecer, pode aparecer, uma imagem, uma opção que você vai ter que escolher imagens para provar que você não é um robô. Isso é uma maneira que o sistema faz para evitar que tenha cadastros, respostas automatizadas. Então, é para provar que você é uma pessoa mesmo. Então, por exemplo, nesse caso, está pedindo para a gente escolher as caixinhas, as fotos que têm barcos. Então, por exemplo, vão ser essas quatro fotos que estão certinho. Então, você escolhendo as quatro fotos que têm barco, clicando em verificar, o sistema vai te aprovar para o final. Pode aparecer esse contorno vermelho em alguma questão quando você clicar para finalizar, é porque você não escreveu corretamente ou deixou sem preencher. No caso, foi um e-mail que, por ser aqui um exemplo, a gente escreveu só XX e isso não é válido. Então, a gente tem que preencher um e-mail válido, ou seja, um e-mail que existe. Feito isso, volta lá no final da página, clica em enviar e vai aparecer cadastro realizado. Então, vai aparecer recebendo o seu cadastro e você tem aqui duas opções, editar a sua resposta. Se você lembrou, ah, eu esqueci de colocar tal coisa. Você ainda pode voltar aqui e editar a sua resposta, ou você pode enviar uma outra resposta, caso você for cadastrar para um outro grupo, ou simplesmente ter finalizado. E é isso. A gente espera que esse tutorial ajude e, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com o IEFA. No mais, muito obrigado. Salve Maria e fiquem com Deus.